As coisas estão indo muito bem na sua vida? Parabéns! Fique em silêncio e continue trabalhando. Você precisa consertar algumas coisas na sua vida? Preste atenção, tome cuidado, fique em silêncio e continue trabalhando. Preste atenção nas pessoas que você conhece pessoalmente, do seu círculo de conhecimento social. Não vale gente que aparece na internet, porque a internet é um outro mundo, é um mundo virtual. Eu estou falando da vida real. Olhe para as pessoas ao seu redor, as pessoas mais bem-sucedidas, preste atenção no comportamento delas e você vai fazer uma constatação que as pessoas mais inteligentes e com a vida equilibrada, com a vida resolvida, elas também são prudentes e discretas. Elas não ficam por aí contando sobre os planos delas, elas não contam sobre tudo que elas possuem, elas não se expõem nas redes sociais, elas preservam a família delas das redes sociais. Tome cuidado com a exposição, porque você nunca sabe de onde pode vir a próxima pancada. Quando você se expõe em rede social, quando você se expõe publicamente, seja por razões profissionais, seja por um sonho de ser famoso ou famosa, você tem os seus admiradores sim, mas você tem também aquelas pessoas que vão te detestar apenas pelo fato de você existir. Esses são os haters e você precisa ter muita couraça mental para suportar um ataque de hater. Então eu pergunto, você precisa disso para você ter uma vida boa? É uma pergunta, você não precisa responder para mim, responda para você mesmo. E esse princípio da descrição e da prudência se aplica muito bem aos investimentos em renda variável, porque esse tipo de investimento é composto por ciclos, ciclos de alta e ciclos de baixa. Quando o mercado financeiro está num ciclo de alta e você está investindo e tudo está indo bem, o seu patrimônio está crescendo, sua renda passiva acompanha esse movimento, você tem vontade de contar para todo mundo que você é investidor em bolsa, não é mesmo? Não dá aquela vontade de convencer o vizinho, convencer o primo, convencer o cunhado a investir em bolsa? Pois é, mas depois o ciclo entra numa fase de baixa, onde tudo começa a dar errado aparentemente. Então o patrimônio das pessoas também cai um pouco, embora quem saiba reinvestir os proventos continue aumentando a sua renda passiva. Mas vai explicar para o leigo como isso funciona. Então se você convenceu alguém a investir em bolsa de valores quando o ciclo estava na alta e agora essa pessoa está te cobrando porque o patrimônio dela está caindo, esse é um problema que você arranjou que você não precisava dele. Se você está no mercado financeiro há um bom tempo, a ponto de você já ter atravessado uma fase de alta do mercado e a ponto de você ter superado uma fase de baixa e recomeçado uma fase de alta e assim por diante, você já sabe que investir com regularidade vale a pena. Ainda assim, será que é seu trabalho ser um evangelizador da bolsa de valores? Será que você está preparado para isso? É preciso ter preparação também para tentar convencer outra pessoa a investir em bolsa. De repente essa não é a sua função. Se você trabalha como médico, como advogado, como engenheiro, ou como professora, ou como enfermeira, ou como dentista, o seu foco deve ser realizar muito bem o seu trabalho. Se você tiver que se divulgar a respeito disso, que seja a respeito do seu trabalho para você ter cada vez mais clientes, para você poder atender cada vez mais empresas. Isso é do jogo. Mas contar a respeito das suas particularidades, tome muito cuidado. Às vezes você tem um projeto para desenvolver, um empreendimento para você começar, e de repente você acaba contando isso para alguns amigos também. Tome muito cuidado com isso. Não por causa dos seus amigos, por causa de você mesmo, porque de repente esse empreendimento pode não dar certo, e pelo fato de você ter contado para seus amigos, você começa a desconfiar que eles estavam torcendo contra, e muitas vezes eles se esqueceram daquilo que você falou, porque cada um está preocupado com a própria vida. E quando acontece uma coisa errada no seu empreendimento, e você acaba culpando o amigo que torceu contra, ele pode ser inocente nessa história, e você está camuflando a verdadeira razão pelo fato de você não ter conseguido realizar plenamente o seu empreendimento. De repente você esquece de analisar onde você errou, e fica procurando colocar a culpa nos outros. Então, para certas coisas, espere dar muito certo para você revelar o que você conquistou, e mesmo assim, se você for prudente e discreto, você não vai espalhar por aí isso, você vai comemorar, de repente, com a sua esposa ou com o seu marido, de repente os seus filhos vão entender o que você conquistou, e tudo bem. Cultive, festeje isso dentro do seu núcleo privativo. As pessoas que são de conhecimento público, que investem em Bolsa de Valores e fazem disso o seu trabalho, elas se expõem em função do trabalho. Elas não estão lá para ficar se exibindo. Algumas sim, e você tem que tomar cuidado com esse tipo de ostentação. Mas quem se expõe por obrigação do dever, leva as pancadas que isso não transparece para o público também. E como nas redes sociais tudo parece ser editado, as pessoas só revelam as coisas boas que acontecem, são poucos que têm coragem de vir a público para falar de alguma coisa que deu errado, não é mesmo? Então, tome muito cuidado com tudo que você assiste, tome muito cuidado com tudo que você lê, e com tudo que você ouve. Se você for reconhecido por algum amigo ou parente, que você investe em Bolsa de Valores, e alguma dessas pessoas pode te procurar para aprender alguma coisa, também tome muito cuidado. Ao invés de você fazer isso pessoalmente, talvez seja melhor você recomendar os melhores livros que você leu, recomendar os canais que você acompanha, recomendar, de repente, alguma casa de pesquisa que você também acompanha. Deixa a pessoa seguir o caminho dela. Se a pessoa está endividada e ela quiser realmente sair das dívidas, de repente ela vai te procurar para pedir uma ajuda. Então, nesse caso é diferente. Agora, não adianta você querer chegar na casa dela e tentar convencer que ela está levando um jeito errado de viver e de lidar com as contas. Esse tipo de interferência só vai provocar atrito. É como você querer convencer uma pessoa a largar um vício. Tem que partir da pessoa. A pessoa tem que chegar no fundo do poço e vislumbrar que a vida dela pode melhorar se ela abrir mão desse vício. Investir em renda variável e lidar com a volatilidade do mercado, lidar com os altos e baixos, lidar com as emoções que são envolvidas nesse processo, é uma decisão pessoal. Você não pode e você não precisa convencer outra pessoa a entrar nesse ambiente. Tem que partir dessa pessoa, essa vontade de querer alcançar a independência financeira, se expondo aos riscos inerentes do mercado de capitais. Então, se num ciclo de alta você comemorou seus resultados na bolsa publicamente, agora num ciclo de baixa, de repente tem gente perguntando como é que você está prosseguindo com seus investimentos. Então, você vai ter que ter muitas explicações pra dar, explicar todo um contexto que de repente vai ser difícil pra um leigo entender. Da mesma forma, se as coisas não estão dando muito certo no seu trabalho, no seu empreendimento, ficar quieto, ficar em silêncio e trabalhar pra resolver é melhor, porque às vezes você começa a reclamar das coisas para os outros e você está potencialmente estragando a sua reputação. Não parece contraditório alguém vir aqui no canal do YouTube pra falar esse tipo de coisa? Porque essa pessoa que você está assistindo agora está se expondo falando isso aí. Eu faço isso como um compromisso profissional e eu sei que tem pouquíssimas pessoas que vão divulgar esse tipo de conteúdo porque ele não é pesquisado, ele não é um conselho que as pessoas de repente gostam de ouvir. Mas, de que adianta ter uma liberdade financeira se você não tem liberdade pra falar sobre tudo, se você tem que falar só o que as pessoas querem ouvir? Falando isso, eu estou ciente que eu posso ser criticado, isso faz parte do jogo, eu estou preparado para ler os comentários positivos e negativos. Mas, eu recomendo que se você tem uma profissão convencional, entre aspas, que você siga focado na sua profissão porque as coisas vão dar certo pra você e você não precisa se expor. Eu falo isso porque eu ouvi dizer, alguém comentou e eu estou reproduzindo. Não, porque eu estou observando as pessoas que eu conheço pessoalmente, as pessoas do meu círculo social, as mais bem remuneradas, as que possuem uma vida mais equilibrada e as pessoas que já possuem uma independência financeira são pessoas discretas e prudentes que não se expõem. Elas gostam de conversar pessoalmente, se você souber tocar no assunto, elas vão te dar bons conselhos, mas elas não vão fazer uma entrevista pra contar isso publicamente. Elas preferem ficar no anonimato. Meu nome é Jean Tozzetto, eu sou arquiteto e urbanista com 25 anos de carreira, sou escritor e editor pela Sum Research desde 2017 e sim, sou investidor de Bolsa de Valores e quem me conhece pessoalmente, alguns marotamente me perguntam, Jean, como estão seus investimentos? E eu respondo, estou seguindo o meu plano, eu sou adepto do Value Investing do Buy and Hold e aproveito os ciclos de baixa para investir e aportar fortemente nas melhores oportunidades. Agradeço você que me acompanhou até aqui, agradeço ao professor Barone por me dar esse espaço nesse canal pra falar aquilo que eu acredito que você precisa ouvir. Deixe o seu comentário, deixe o seu like ou o seu dislike, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com pessoas que precisam ver essa mensagem também. No mais, um grande abraço e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti